Depois de uma noite de amor e carícias Meu bem foi embora sem ser despedido Seus longos abraços, seus beijos querida Naquele instante acalmou minha dor Confesso amor, eu não esqueci Partiste deixando em meu coração A chama ardente de uma paixão Do feliz momento em que te pertenci Em meu quarto triste tudo é saudade A felicidade tampouco durou Vivo na ilusão de ter novamente O calor ardente dos lábios teus Que perdidamente meus lábios beijou Se ela voltar a qualquer madrugada A porta da frente estará encostada Pode entrar que esperando estou Se eu estiver dormindo Com os olhos chorando Estarei sonhando contigo amor Se eu estiver dormindo Se eu estiver dormindo ofimboa A CIDADE NO BRASIL